Bem, eu estava aqui conversando com os alunos e eu preferi parar de conversar para gravar essa conversa que eu vou ter porque ela é muito fundamental para o trader, para todo mundo estar na bolsa de valores, saca só. É muito natural do ser humano que ele goste de ficar na sombra e água fresca, de ficar na zona de conforto, talvez você agora esteja querendo muito, muito ter uma zona de conforto, talvez você não tenha, mas aí quando você chega em algo que você gosta, uma técnica, uma coisa que começa a fazer sentido, é muito natural que você não queira sair dali, não é? Eu estou aqui para te falar o seguinte, nos meus últimos 25 anos de mercado financeiro, uma coisa que eu tive que aprender muito, não ficar na minha zona de conforto, é sair, estar o tempo inteiro querendo sair disso, não aceitar só como as coisas estão, porque é muito fácil você ficar na mesmice. Eu estava comentando, então, esse assunto todo deu assim início pelo contexto do mercado, nos últimos 3 dias, hoje talvez seja indo para o quarto, tem ficado louco, louco, né? Caiu um absurdo ali no IBOV, o mercado veio para baixo com tudo, Dow Jones estava nem aí, não estou nem aí por isso que eles estão vivendo, olha lá, aliás, 1, 2, 3, 4, 4 últimos dias foi pauleira, principalmente para quem está aqui no day trade, não foi fácil. Mas muita gente deve ter quebrado, muita gente deve ter devolvido lucro, que ganhou por um tempão devolvendo um dia, e muita gente, vou te falar, se não, obviamente o grosso, uma pequena grupo seleto, lucrou no achismo, sempre tem essa galera, nossa, como tem, né? Se você lucrou no achismo, você sabe que foi você, principalmente se você não é meu aluno, porque mais ou menos aqui, até um ou outro faz, né? E fica calado, você sabe. Mas, geralmente aqui a gente tenta se comportar, né? De forma adequada, todo mundo seguindo a mesma, perseguindo o mesmo sonho da forma certa, né? Então, trazer ele na realidade. Mas a galera que está aí no mundo fora, cara, é aquele lance, ah, eu acho que vai cair mais hoje, ah, não, eu acho que vai acontecer isso. E acabou lucrando, deu certo, até o dia que não dá e aí a pessoa se ferra todinha. Mas o meu ponto aqui é, é muito legal quando a gente tem um momento de parar e falar, beleza, está esquisito, o que a gente faz? Eu sempre falei para vocês, para os meus alunos, que a gente não pode ficar só no mini índice. O mini dólar não é contrato para você ficar nele, é um apoio. Qualquer pessoa que queira falar que mini dólar é para tu ficar, esse é um louco, né? Que está vendendo loucura, ou que está querendo fazer loucura no mercado. Mini dólar não é ativo para você se basear nele como o seu principal, ele é apoio, porque ele sofre intervenção, ele é loucura, assim, exemplificada num ativo, mini dólar. O mini índice sempre foi um apoio, também foi, sabia? Só que ele parou de ser apoio para passar a ser principal, porque infelizmente, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, a gente teve uma migração de volume. O volume foi embora das ações, que era o principal ativo do day trade, era ação, a gente tinha isso. E foi para o mini índice, então a gente teve que se adequar à situação. Mas aí eu não quero chegar a esse papo todo. Ah, beleza, a gente está aqui, estamos olhando o mercado esquisito, o índice está super louco, está difícil de operar, embora a gente ainda consiga, né? A gente tem meios, principalmente vocês, meus alunos, na sexta-feira, por exemplo, eu fiz uma operação no Kaji. E eu vou te falar, talvez tenha sido, e seja o único gráfico que consiga suportar uma loucura de mercado, porque eu criei esse gráfico, quer dizer, criei o gráfico forte, né? O gráfico não foi eu que criei, mas eu criei a minha técnica nesse gráfico, melhor dizendo, para justamente superar esses dias, porque o gráfico foi criado lá pelo japonês para isso, né? Suportar fortes volumes, ele liga para o volume. Então, na sexta-feira eu fiz um tradezinho rapidinho de 200 pontos no índice, tchau e benção, acabou. Mas aí o que eu fiz sexta-feira, se você acompanhou minhas redes sociais? Fui começar a olhar de novo para as ações. Porque as ações, elas sempre foram a minha casa, eu nasci nas ações. Sempre operei ações a vida inteira. E sempre gostei, o problema é o volume, né? Então eu comecei a matutar e falar, poxa, se a gente precisa tanto de um outro ativo, a gente precisa, por conta da história, de não se acomodar. E eu sempre falei aqui na sala, eu sempre tive uma vontade de migrar, assim, não migrar, né? Mas ampliar o meu operacional para as ações americanas, que tem um forte volume. Tem um forte volume. Então, ações americanas, mini índice, de vez em quando, mini dólar, seria ótimo. O problema das ações americanas é um só. Só temos um problema. É porque a ação é uma porcaria? Não. É porque a técnica não funciona? Pelo contrário, funciona muito bem. Talvez melhor ainda que no índice, que no dólar. Tem um volume. O problema são as corretoras, enviar dinheiro para lá, tirar dinheiro de lá, pagar imposto, declarar isso no imposto de renda no final do ano, ter uma insegurança das corretoras, porque elas não são iguais às corretoras brasileiras. Aí tu vê como, pelo menos, algo no Brasil realmente é muito bom, né? Não tem aquele papo de, ah, no Brasil é porque a brasileira é uma porcaria. Não, não, não. O mercado financeiro brasileiro é muito bom, é muito seguro, muito mesmo. Já a gente não pode falar assim no mercado americano. Não é cruel pensar assim, mas é a realidade. Então, eu sempre fui jogando com a barriga, falando, pô, o que eu vou fazer? É um saco, mas eu preciso ampliar o meu operacional. Cheguei a abrir conta numa corretora, cheguei a botar aqui as ações. Mas para enviar dinheiro, começou. Para tu enviar muito dinheiro, né? Uma coisa que tu enviar, sei lá, 100 dólares, 150, 200 dólares. Beleza, convertendo é a grana, é grana. Mas não tem um peso agora. Imagina tu mandar 5 mil dólares, 10 mil dólares, 50 mil dólares para uma corretora que tu não confia. Começa a pesar, né? Então, nesse final de semana e na sexta-feira que o mercado estava muito louco, eu falei, quer saber, eu vou parar. Eu vou começar a voltar para casa. E eu comecei a mexer em ações. E se você acompanhou o meu Instagram, você viu como é bacana. Eu fiz 5% de lucro em Bradesco. Eu fiz 1%, 1,5% em Vale. Não foi? Foi algo assim que eu fiz, não foi? E olha hoje, eu estou aí de novo fazendo 1% em Bradesco. Novamente, olha. Eu estou fazendo 0,5% em Bradesco. Ações, elas são muito bacanas. Sempre foram a minha casa, né? Sempre foi. Eu estou botando pouca grana atrás, só para lembrar, como vocês. Da mesma forma, eu estou voltando, assim, tirando a poeira da minha cabeça. Então, eu estou trabalhando sempre com 10 mil. Porque em ações são assim. Você tem que trabalhar sempre com a mesma quantidade em todas elas. Não é uma maluquice. Então, eu estou aqui hoje para falar que, muito provavelmente, a gente vai dar uma mexida muito boa aqui na sala, colocando as ações no nosso escopo de atuação, no nosso campo visual, tá bom? Eu vou fazer, assim, uns aulões noturnos aí com os alunos, principalmente os mais antigos. O curso, ele tem. Tudo que eu estou botando aqui em prática é no curso. Se você já quiser se antecipar, meu aluno, está lá em Operando Gráficos Longos. Eu estou usando aquilo ali, meu filho. Gráficos Longos. Que é o que, basicamente, a gente usa aqui no índice, no 30 minutos. Só que eu estou usando no gráfico diário. A única atualização ou, assim, uma ideia que eu preciso passar para vocês é como é que a gente opera olhando o gráfico diário e faz day trade. O meu intuito não é fazer swing trade. Posso, poderia, mas não é. Eu quero fazer day trade. Então, eu entro e daqui a pouquinho eu já estou saindo. Tchau e benção, saca? E é isso que eu vou fazer com vocês em breve. Essa acho que era a grande novidade, grande notícia que eu tinha para todos os meus alunos. Que é não podemos ficar no lugar comum, na nossa zona de conforto. E eu vou te falar, 1%. Essa operação aqui não tem nem 20 minutos que eu fiz. Eu cheguei aqui, eram 10h32 e já cliquei aí. Quando eu vi, eu já cliquei. Cliquei até um pouquinho atrasado. Era para ter entrado aqui, na abertura do pregão hoje. E já era para ter feito, sei lá, já era para ter feito 1,5% de lucro. E, gente, isso é muita coisa. Trabalhar a porcentagem nas ações, a gente não olha valor financeiro. É porcentagem. Porque valor financeiro... Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho. Olha só. 10 mil reais. Você está fazendo 1% de lucro. Não é muito. Não é muito. 100 reais. Mas o meu objetivo ali é o que eu falo tanto com vocês aqui no YouTube. Então, tem tanto vídeo meu falando sobre isso. O meu objetivo agora, ao voltar para as ações que eu sempre estive, acabei deixando um pouco de lado por falta de volume, falta de vontade do próprio mercado em conduzir as operações lá. Mas sempre foi. Então, qual o meu objetivo agora? É tirar a poeira. Então, é lucrar? Não. Você entende como eu voltei? Eu mesmo voltei no próprio início do que eu ensino para vocês. Porque o meu objetivo agora é voltar a tirar a poeira e não lucrar. Então, 1% é muita coisa. Eu podia até ter zerado. Entendeu? Mas o meu objetivo agora não é lucrar. Eu não quero esses 100 reais. Eles não vão fazer diferença na minha vida. Agora, o que vai fazer diferença na minha vida? É eu tirar a poeira da minha cabeça. Voltar a me acostumar com as oscilações das ações, que é muito diferente do índice. Para ir no futuro, olha a diferença. Mais o mesmo 1%. Já começa a ficar legal. Já começa a ficar bem legal. 1.000 reais de uma operaçãozinha ali que durou 20 minutos? 20 minutos tu ganha o salário mínimo de uma pessoa que trabalha o mês inteiro? Você entendeu? Aí você começa a contextualizar o que tu está fazendo. O que eu quero passar nessa mensagem é vocês precisam perceber o momento. Acho que toda vez eu abro a boca para falar isso. O momento que você está vivendo. E o momento que eu estou vivendo agora nas ações é de lucrar? Não. Não é de lucrar. Não é mesmo. É de tirar a poeira. E simplesmente, por isso que eu estou aqui operando Petrobras. Calma aí que eu vou pegar ela de novo. E pouco vai fazer diferença na minha vida 100 reais. Não vai fazer diferença nenhuma. Qual a diferença vai fazer? Nenhuma. Agora, eu entendendo que tem que segurar o andar da carruagem na minha cabeça para movimentar o stop na hora certa. Esperar o gain, se rolar um gain final hoje na hora certa. Se não conseguir no gain final, porque é difícil, né? No day trade, olhando o gráfico diário, é difícil. A ação subir 6%. Pode, mas é muito difícil. Então, aceitar que eu não vou trabalhar com o gain final. Que eu tenho que ter. Então, tentar trabalhar, olha aqui, com o gain secundário. 1, 2, 3, 4, 5. A gente nem vai ter um gain secundário. Eu vou forçar a barra e vou botar ele aqui. Então, tentar trabalhar com o gain secundário ali. Entendeu? É isso que eu estou trabalhando na minha cabeça agora. E não, ah, 100 reais, vou botar no bolso. O que é onde a galera erra, né? O grosso erra pra caramba. Que é achar que já pode lucrar no momento que deveria estar só aprendendo. Que essa lição fique toda a sua vida. Eu acho que esse aqui, assim como o vídeo que está aí no passado, principalmente no YouTube. É pra tu gravar, salvar. E eu vi ele todo dia antes de iniciar o pregão. Porque eu acho que já está em tempo do galera começar a lucrar. Mas pra que isso aconteça, pra você chegar a lucrar, essa palavra ser, assim, vivida. Você tem que passar pelo momento de aprender. Não existe como pular. Não tem como, nem eu pulo. Eu tenho 25 anos de mercado. Eu poderia pular, não poderia? Chegar aqui, ó. Eu não poderia chegar aqui na Petrobras e botar 4 mil, 40 mil ações. 4 mil ações. Claro que eu poderia. Mas eu estaria preparado pra isso de novo? Pra aceitar o que está envolvido aqui? Esse é o ponto. Valeu. E aí, está curtindo o conteúdo? Me segue no Instagram, viu? Todos os dias tem conteúdo novo. São dicas, testes de conhecimento, até operações acontecendo ao vivo. Eu posto por lá. Tem muito conteúdo disponível pra você. Espero que você curta todos eles. Valeu. E aí, tá curtindo o conteúdo? E aí, tá curtindo o conteúdo? E aí, tá curtindo o conteúdo? Obrigado.